Olá, gente linda! Olha só o que eu trouxe hoje. Cadeira pra gente fazer alguns alongamentos do pilates. Então, pra você que tá começando agora a modalidade, pode vir pra aula. Você que já pratica há um tempão, vem pra aula. Você aí que mal, raramente faz algum alongamento, bate aquela preguiça, só alonga quando tem dor. Olha, esses alongamentos aqui são um grande achado, hein? Eles vão ajudar em muitas coisas. Eu, por exemplo, nunca mais tive dor nas pernas. Acredite ou não, funcionou pra mim. Então, eu começo a levar todos esses conhecimentos pras pessoas. sempre passando por mim primeiro, né? Eu digo, olha, funcionou pra mim, funcionou pra um aluno, funcionou pra outro. Tá funcionando pra tanta gente, por que não levar pra milhares de pessoas? Então, aproveite bem essa aula e vamos logo pro vídeo. Cara, eu tô gravando vídeo desde as quatro da manhã. Eu espero que eu consiga gravar essa aula. Que eu não esteja assim, tipo, tá, agora a perna pra cima. Tô muito cansada, né? Último vídeo do dia que eu vou gravar. Ai, vamos lá. Então, nessa aula a gente vai precisar só da cadeira. A gente começa em pé, sentado e a gente finaliza de um jeito muito legal. A gente vai começar alongando, então, a nossa cadeia anterior. Seria, né? Partir frontal do corpo. Então, um passo a frente, né? Se você for medir, ou dá a medida do seu pé. Um pé atrás e um pé à frente. Mantenha afastado um pouquinho as pernas. Mantenha uma distância de uma perna pra outra. Afastando bem durado. E vamos controlar aqui, ó. Quatro respirações. Então, inspira, leva o ar em direção ao vidro. Dois, solta o ar, abre bem, bem. Empurra os ombros pra trás. Sente o ar indo em direção ao vidro. Inspira profundo. Solta, devagar. Mais uma vez. Ótimo. Vai. E agora, de frente, pro encosto da cadeira. Deixar bem pra frente. Vamos alongar a parte posterior da coxa e da bombarde. Então, peso do corpo. Joga lá embaixo dos calcanhares. Mantenha a cabeça alinhada com a coluna. Não deixa ela solta lá pra baixo. Tá? Empurra a região do quadril lá pra trás. Enquanto você empurra o calcanhar lá pro chão. Braços lá na força da cadeira. Recolhe o abdômen pra dentro. Estende bem os joelhos. Quatro expressões. Ótimo. Flexiona só o joelho. E vira na lateral. O braço lá na frente. O outro. Manda isso pra baixo. Puxa bem o ar. E sobe. Leva o braço lá pra baixo. Mais duas respirações. Mais duas respirações. Retorna. Flexiona os dois joelhos. Sobe. Vamos lá pra outro lado. Flexiona o outro joelho. Desce o braço. O outro fica vazio. Mais duas respirações. Desce o braço. O outro fica. Põe o braço bem pra cima. Desce o braço. Flexiona os dois joelhos. Sobe o braço. Abre o bem-feito. Expira. Solta o braço. O braço. Flexiona os dois joelhos. Desenvolta o braço. Ótimo. Muito bem. Manda então uma perna sobre a cadeira. O outro pé inicialmente pra cima. Nós vamos levar os braços na pedésima, dando a coluna reta e descendo a coluna em direção ao braço. Mantenha em posição. Deixa bem no ar. Leva a ponta do braço. Para fora, mais duas respirações. Onde? Agora, apoie o palestrinho na cadeira. Sento. E os braços enreda a frente. Você pode deixar sobre a perna. Ou, se você conseguir, pode ser no encosto da cadeira. Assim. Quatro respirações. Abre bem a postura. Ótimo. Muito bem. Mesma perna ainda. Afasta. Abre bem a região do quadril. Deixa o pé apoiado. Vem pra cima, a postura bem aberta. Afasta os braços e permanece. Traz a ponta do pé pra cima. Ainda de um lado. Desce no braço. E o outro braço inclina na diagonal do teto. Permanece. E retorna. Muito bem. Outra perna. Vou virar de lado pra eu ficar de frente pra você depois. Perna, então, lá na cadeira. Ponto do pé pra cima. Braços pra trás. E inclina. Quatro respirações. Terminada a segunda respiração, leva o pé inclinando um pouquinho lá pra fora. Terminada as quatro respirações, leva o pé lá no encosto da cadeira, bem pra longe. E os braços podem ficar na perna ou lá na encosto da cadeira. Quatro respirações. Aos poucos, vai alinhando a coluna. Crescendo. Crescendo e expandindo o movimento. Terminada as quatro respirações. Sobe a coluna. Sobe a coluna. De lado. Perna. Abre bem a região do quadril. Pé bem apoiado. Afasta o braço e permanece. Traça a ponta do pé pra cima. Pegar o braço lá no diagonal do teto e permanece. Muito bem. Retorna. Inspira. Aí. Ótimo. Excelente. Terminada essa parte, então. Nós vamos sentar na cadeira e vou mostrar de frente. De repente, eu mostro de lado também, tá? O que nós vamos precisar agora pra continuar o alongamento das pernas? A gente vai alongar a região mais a nível do ciático, onde pega a lombar, glúteo. Então, pra isso, a gente vai cruzar uma perna sobre a outra. Se você não conseguir, não tem problema. Você pode segurar com as duas mãos esta perna que vai alongar. Então, se você não conseguir botar em cima, você pode segurar aonde você conseguir. É importante sustentar a perna pelo tempo que a gente vai fazer o alongamento. É importante que você pense em empurrar o joelho pra baixo. Então, você pode segurar com as duas mãos ou, ainda assim, cruzar os braços. Mão esquerda vai segurar o pé esquerdo e a direita vai empurrar. Então, a gente faz o movimento ao contrário. Uma mão empurra e a outra puxa, tá bom? Quem consegue cruzar, é mais fácil um pouco. Vai deixar a perna sustentando o pé e as duas mãos vão fazer força pra empurrar o joelho lá pra baixo. Abre bem a costura. Quatro. E a respiração. Ótimo. Muito bem. Pra pro lado. A mesma coisa. Você pode segurar o pé, usar o cruzado ou apoiar. Vamos lá? Quatro respirações. Empurra bem pra cima a coluna. Sente ganhando espaço entre as vértebras. Empurrando a região do quadril lá pra baixo. E procurando encontrar os ossinhos no quadril. Te encontro com o assento da cadeira. Ótimo. Muito bem. Agora a gente vai pra outra perna. E eu vou mostrar de lado pra você perceber melhor o exercício. Vamos. Levantado. A perna. Braço contrário. Então, aqui no caso, perna esquerda, braço direito. Abraça a perna e leva o braço lá pra trás. Abre bem a postura. E permanece. Terminadas as quatro respirações, segura a perna e procura estender ela. Aonde você conseguir segurar, tá bom. Tá? O importante é manter ela estendida. Quatro respirações. Terminadas as quatro respirações, segura a perna e levá-la pra cima. Pode segurar atrás, aqui no tornozinho. Continua empurrando a ponta do pé em direção ao corpo. Ótimo. Vamos lá pra outra perna. Outra pé de lado de novo. Aqui. O braço pra perna e leva o braço lá pra trás. Ótimo. Agora estendendo a perna, continuando a posição. Então, quatro respirações. Terminando as quatro respirações, mantém a perna lá em cima, agraça. Terminando as quatro respirações, vamos alongar a região das costas. Assim, afasta bem as pernas. Estão pequenas, diagonal. E leva os braços lá pra trás, pra baixo na cadeira. Então, vamos descer e soltar o ar. Termine as quatro respirações lá embaixo. Terminando as quatro respirações. Inspira, respiração. Ótimo. Agora estende braços e pernas, abrindo novamente a costura. Permanece. Ótimo. Mais braços. Retorno. Muito bem. Finalizando, então, a gente vai descer. Pode apoiar os joelhos em cima de uma almofada, se fica mais confortável. Se você não conseguir apoiar os joelhos, pode descer um pouco mais aqui. Sentar sobre os calcanhares, se você não conseguir, ainda assim pode sentar. Tá? E aí, a postura sentada é essa, pra fazer o exercício nessa direção aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos atrás, então, os joelhos. Bem aberta a postura. Vamos bem em cima do centro do acento. Então, a mão apoiada lá no centro do acento, nós vamos permanecer com o braço na lateral. alongando o fundo dessa parte lateral aqui do corpo. Então, permanece com quatro respirações. A ponta dos dedos aponta em direção ao diagonal do teto e abre bem o peito. Mais duas respirações. Se você conseguir, coloca lá em cima a mão, no encosto da cadeira. E desce um pouco mais. Terminado as quatro respirações, solta e respira. Ótimo. Outro lado. O braço, então, no acento da cadeira. Permanece lá, solta o ato do lado. A medida que você for conseguindo, vai levando o braço mais para cima, inclinando um pouco mais. Terminado as quatro respirações, com em cima só uma espira. Muito bem. E, de costas para a cadeira, pode colocar as pernas por entre a cadeira. Agora, sim, precisa ser joelhos flexionados. Apoia as mãos no acento da cadeira. E abre bem o peito, permanece lá, com quatro respirações. Linha semelhante ao primeiro exercício que a gente fez. Sente o arinho da direção ao abdome. Muito bem. Gente, viu só que é simples? São alongamentos simples, assim. Parece, nossa, não dou nada por esses alongamentos. Mas faz diariamente, tá? É um convite que eu faço. Faz diariamente aí por sete dias, por seis dias, até cinco dias. Entre cinco e sete dias. E você vai ver outra disposição, outra postura. As pessoas, na volta, vão começar a perceber que você tá diferente. Então, olha, fica com esse vídeo aqui. Catica mais eles. E nós nos vemos na próxima aula. Então, até lá. Tchau! Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Conheça as novidades no YouTube Helena Miller e também no Instagram Helena Miller Oficial. Coriativo. O nosso compromisso é com a sua saúde. E aí E aí E aí